Olá, pessoal! Pra você que assiste o meu canal, o último vídeo da segunda-feira do Cabelo Liso, nosso espaço Amazon Therapy do ano de 2022. Gente, hoje é a última segunda-feira do ano. Próxima segunda-feira já é outro ano, né? Já é o ano novo. Então, no vídeo de hoje, eu quis trazer um conteúdo super legal pra vocês, tá? Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez, a lojaprogressivorgânica.com.br por essa parceria durante todo esse ano de 2022, mais um ano, né? Em que tivemos juntos nessa parceria. Agradeço demais pela confiança no meu trabalho e fico muito feliz de estar com vocês, né? Porque durante todo o meu ano, vocês estiveram presente na minha vida, no meu salão e no cabelo das minhas clientes. Então, meu, muito obrigada. E encerrando a nossa segunda-feira com esse espaço dessa marca maravilhosa, eu quis trazer um conteúdo pra tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Quem me acompanha aqui no canal sabe que a Amazon é a linha que eu trabalho lá no meu salão, que é uma marca da loja progressivahorganica.com.br. Essa loja tem outros produtos, tá? De outras marcas também, mas o seu carro-chefe é a sua marca oficial Amazon Therapy, que tem vários produtos. Começou com a progressiva, né? Depois veio o Botox e a família Amazon foi crescendo e hoje está, digamos que, bem grande. E eu sou muito grata, né? Por ter esse produto no meu salão e no que eu vou usando, as minhas clientes vão gostando e não querem trocar, né? Eu tive um período agora que o correio atrasou a minha mercadoria e eu fiquei aperreada e dei outras opções pra minhas clientes. Elas, não, Liliana, pode deixar que a gente espera, a gente aguarda porque eu não quero trocar. E graças a Deus chegou, deu tempo de fazer o cabelo de todo mundo, né? Porque quando sua cliente se acostuma com coisa boa, ela não quer mudar. Hoje eu trabalho com todos os produtos da linha Amazon no meu salão, né? E não pretendo trocar, porque em time que está ganhando a gente não mexe, né? Eu tenho clientes que chegaram pra mim com o cabelo super danificado de outros produtos e que hoje o cabelo cresceu, o cabelo está encorpado, não tem mais problema de quebra, né? Então eu não quero mexer. Sendo que a família, como eu falei pra vocês, tem vários produtos e às vezes vocês ficam na dúvida. E no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês três produtinhos diferenciados, tá? Que são vendidos na loja Progressiva Orgânica, porém, dois são Amazon e um é outro produto que vocês vão entender o porquê, tá? Eu só uso a Amazon no meu salão, a única progressiva que eu tenho no meu salão hoje em dia é a Amazon, não uso mais das outras marcas que eu já usei. Hoje em dia eu só trabalho com a Amazon, tá? Tem gente que me pergunta, Lilian, você já trabalha com a marca tal? Não, não trabalho mais. Hoje eu só trabalho com a Amazon de verdade. Então assim, não teria como eu mentir pra vocês que o produto não é bom, né? Se eu só trabalho com elas. E olha, eu já experimentei muitos outros produtos pra hoje em dia eu estar só com essa marca, é porque foi o produto que eu mais me identifiquei e não traria pra vocês se o resultado não fosse positivo. E aí, como vocês conhecem, né? A nossa queridinha, esse frasco aqui tá vazio, né? Só pra demonstrar pra vocês mesmo. Essa daqui é a Amazon, pra quem não conhece. Essa é uma progressiva vegana, orgânica, tá? Não testada em animais, alisa todos os tipos de cabelo, desde o mais fácil ao mais difícil, sim. Alisa 100%. Sem danificar, compatível com outras químicas pra substituir, né? Se sua cliente vende outra química, não quer mais aquela química, dá um tempo de pausa aí de três meses e você pode substituir tranquilamente pela Amazon. Como é o exemplo, por exemplo, sua cliente tá saindo da amônia, né? Eu até falei no vídeo anterior, vou deixar o link pra vocês. Ela pode sair da amônia e vir pra Amazon depois de três meses tranquilamente, tá? Então, é um produto que, pra mim, ele é maravilhoso. Pode ser usado em cabelos loiros, né? Sendo que eu sempre uso... Primeiro eu aliso pra depois fazer o louro. Pode trabalhar tranquilamente desse jeito. Se o seu cabelo já está louro e você quiser fazer a progressiva, aí eu sempre alerto que vai dar uma alteração de cor, porque é uma escova ácida. Então, com o calor da chapinha, juntando com o ácido, vai ter alteração de tom. Por isso, é melhor você primeiro alisar pra depois fazer as mechas. Então, é um produto que, com ele, eu consigo trabalhar tranquilamente, posso fazer outros procedimentos também com segurança, diferente de outros produtos que eu já usei, que alisava muito, mas eu não podia fazer mechas, por exemplo, ou que alterava a estrutura do fio, que ia enfraquecendo o fio, né? Então, com a Amazon eu não tenho esse problema, eu posso trabalhar tranquilamente, que eu não vou ter problema nenhum, né? Esta é a progressiva. O nome, na verdade, é compactação orgânica, mas é uma progressiva porque é o mesmo processo de outras progressivas sem formal, né? Que a gente conhece, aplica, deixa agir pra a gente terminar de alisar com a chapinha. Esse nome progressiva, né? É um nome pra vocês conhecerem, né? Que é o mais fácil de identificar, mas eu, na verdade, chamo de alisamento térmico. Por quê? Tem a sua parte do alisamento químico, o produto vai agir no cabelo, mas quem termina de alisar é a chapinha. Então, eu não gosto de dizer assim, é uma progressiva, é um alisamento térmico, mas pra não confundir a cabeça de vocês, vamos lá, deixar ela na progressiva, né? Que na nossa cabeça, na cabeça da cliente, progressiva é mais forte. Então, vamos lá. É mais forte que eu digo no sentido de alisar, tá? Então, você já conhece, né? Quem não conhece, está conhecendo. Eu convido vocês a seguir o Instagram da loja Progressiva Organica pra ver os resultados maravilhosos, tá? E quem já usa a Amazon, comenta aqui se você gosta, né? Eu tenho certeza que muita gente que conheceu através de mim também já comprou e tá super satisfeito. Então, essa daqui é para todos os tipos de cabelo. Desde o mais fácil de alisar ao mais resistente. Ela alisa sim, tá certo? Hoje eu não vou entrar em detalhes de como alisar o mais fino, como alisar o mais grosso, mas eu vou trazer esse conteúdo pra vocês em breve. Então, se você quer um produto que você vai poder alisar todos os tipos de cabelo tranquilamente, é esse. Aí você diz, Liliana, mas eu tenho um cabelo que a minha cliente não quer que ele alise, não quer deixar ele estiradão, o que que eu faço? Aí vamos para as outras opções. Tem uma pessoa bem vegana e bem orgânica entrando aqui, olha. Juju! Depois dessa participação especial de Juju, vamos dar a continuidade. Vamos lá. Aí, como eu falei pra vocês, a Amazon analisa todos os tipos de cabelo, tá? Mas me diga uma coisa, se você pega um cabelo que sua cliente não quer, ele é 100% liso, ou ela diz, Liliana, meu cabelo, eu quero só abrir os cachos, ou eu não quero que ele fique estiradão, ou até mesmo se você vê que é um cabelo fácil de alisar, super fácil de alisar, não tem necessidade de você usar a Amazon nesse cabelo. Por quê? Você pode usar tranquilamente, mas aí é um desperdício de produto, porque a Amazon, ela tem um valor. Ela fica aí na faixa de, dependendo se estiver em promoção, entre 250 a 280, o kit, tá? Que vem com essa parte aqui, que é o ativo alisante e o shampoo, tá? Então fica aí nessa média, menos de 300 reais de um litro, tá certo? Aí por que que você vai desperdiçar esse produto, que alisa cabelo super resistente, num cabelo que é super facinho de alisar, ou que a sua cliente não quer que ele fique liso? Então você tem que ter outras opções pra não desperdiçar o seu produto. Aí vamos lá. A Amazon, ela tem o Botox Amazon, ok? A empresa deixa bem clara que aqui é um redutor de volume e retira o frizz, tá certo? É totalmente diferente do resultado da progressiva. A composição é praticamente a mesma, só que de uma forma que vocês entendam mais fácil, é mais fraca pra alisar, né? É pra remoção de frizz, é pra redução de volume, mas ela não tem forças de alisar cabelos cacheados, nem cabelos difíceis. Então o Botox, em particular, da Amazon, tá? Eu não tô falando de outras marcas, tô falando do Botox da Amazon, ele é um redutor de volume, ele não tem força de alisar do mesmo jeito que a progressiva da Amazon tem. Então assim, é pra aqueles cabelos que a cliente não quer totalmente liso, ou pro cabelo super fininho, né, que já é praticamente liso, e sua cliente só quer tirar volume, aí sim, tá certo? Ele também pode ser auxiliar da progressiva. Por exemplo, sua cliente fez uma progressiva, com um mês, dois meses, ela quer fazer alguma coisinha a mais, ela pode fazer um Botox em cima da progressiva só pra dar um reforço. Mas não tem forças para alisar. E também não tem forças para abrir cachos, tá? Eu vejo algumas pessoas comprando Botox porque ele é mais barato do que a progressiva. Então eu imagino que a pessoa pensa assim, é mais barato, deve fazer a mesma coisa. Vou comprar porque eu vou economizar e ganhar o dinheiro da progressiva. Não, não vai, tá certo? Isso aqui é uma segunda opção, o resultado que ela dá é totalmente diferente da progressiva. É digamos que seja uma hidratação que reduz o volume, exatamente isso. Ele nutre bastante o cabelo, ao mesmo tempo que ele retira frizz, retira volume. Ok? Não tem forças para abrir cachos, não tem força para alisar. Se você quiser alisar, é com a compactação, a progressiva, ok? Liliana, mas minha cliente não quer liso, ela tem cachos, ela quer só abrir os cachos. O que você me recomenda? Ó, primeiro, se sua cliente ela é cacheada e ela quer reduzir ou abrir os cachos dela, ela tem que ter a certeza. Porque por mais que seja com a progressiva, ela vai mexer na estrutura do cacho dela e ali onde foi feito, não vai voltar. Vai nascer uma nova raiz, né, com a fibra original dela. Então ela tem que ter muita certeza, porque esse produto aqui, ele não sai do cabelo. O que você fez, vai ficar. O que vai crescer é o seu cabelo original. Então, sua cliente tem que ter muita certeza. Se ela quiser só abrir os cachos, como o Botox não tem esse poder, o que você vai fazer? Vai usar a progressiva, deixa o tempo de pausa, normal, 60 minutos, e aí você vai secar, né, escovando, alinhando com a escova, e vai pranchar, só que você vai pranchar menos vezes, umas 10 vezes no máximo, tá? Corre o risco de alisar. É por isso que eu digo que sua cliente tem que ter total certeza. Aí, Liliana, se eu deixar só o produto sem agir, ou só o produto agir, sem alisar, sem passar a escova nem a chapinha, isso é jogadinha do lixo. Porque, como eu falei pra vocês, progressiva é um alisamento térmico, seja qual for a marca. Ela não alisa só em você colocar no cabelo, não. Não é o teoglicolato de amônia que ele alisa sozinho, sem precisar de fonte de calor. Toda progressiva de qualquer marca, ela só alisa se você deixar o produto agir e, em seguida, colocar uma fonte de calor. Não ache que você vai deixar o produto agindo e ele ali tá abrindo os cachos e depois sua cliente sai de cabelo molhado e ele vai funcionar. Não vai, você vai perder seu tempo, seu dinheiro e sua cliente vai ficar chateada. Então, se você quiser abrir os cachos da sua cliente, você vai cobrar um valor normal de progressiva ou até mais, porque vai lhe dar mais trabalho, porque, às vezes, o cabelo cacheado tem muito mais volume e você vai ter que secar e pranchar. Sua cliente quer isso? Será que é isso mesmo que ela quer? E qual garantia você vai dar do tanto de liso ou do tanto de abertura dos cachos que você vai oferecer? Não tem esse controle, porque é um produto pra alisar, né? Não é um produto pra abrir o cacho. Serve pra abrir, mas sem essa garantia aí, a não ser que você dê uma garantia sua aí pra sua cliente, né? Mas eu sempre digo, é cacheada? Trate seus cachos pra eles serem naturais. Procure a técnica melhor pra deixar seus cachos mais definidos e saudáveis, tá? Se você quiser fazer alguma química, na minha opinião, você teria que fazer logo 100%, né? Porque meio termo não existe. Até mesmo pra aqueles relaxamentos de antigamente, que mexia nos cachos, não voltava mais, a raiz crescia do outro jeito. Entenderam? Deu pra entender? Então, vamos voltar pra questão de liso. Aí, sua cliente quer liso, mas não quer tanto liso, né? E só o Botox não vai ter força pra alisar. Então, o que você vai fazer? Vai usar armas, não deixar menos tempo, pranchar menos vezes, desperdiçar seu produto? Não, então a gente tem uma terceira opção. E essa opção eu uso no meu salão pra cabelos fáceis de alisar, né? A gente sabe que no salão, quando as clientes não entendem mais ou menos, elas acham que progressiva alisa. Botox é mais suave, né? A cabeça delas é desse jeito. Então, assim, quando a minha cliente diz, Liliana, você faz Botox? Faço. Então, o primeiro, se eu já conhecer a minha cliente, eu já sei o que eu vou indicar pra ela, mas se é a primeira vez, eu vou ver primeiro o cabelo dela e dentro das minhas opções, eu vou colocar o produto específico pra aquele cabelo. Se eu vejo que é um cabelo só pra retirar frizz, não vou desperdiçar minha progressiva, vou usar o Botox. Se ela quer 100% liso, eu não vou perder meu tempo com o Botox, eu vou fazer a progressiva, né? E aí, o meio termo, como eu tenho cabelos que são fáceis de alisar, não tem pra que eu desperdiçar o meu produto, num tipo de cabelo como aquele, cabelos fininhos, né? Cabelos mais fáceis de alisar, mas que só com o Botox não alisaria, o que é que eu vou usar? O selante. Esse selante é da Bela Lys, que é também uma das marcas vendidas na loja progressivorgânica.com.br. Dependendo do cabelo, ele já alisa 100%. Por que que eu digo dependendo? Se for cabelos super fáceis, até um cabelo médio de alisar, ela alisa 100%, tá? Se você vai pegar um cabelo mais resistente, pra não perder seu tempo, você faz com a Amazon. Mas esse produtinho aqui, ele alisa cabelos, né? Com a ondulação, cabelos cachos mais fininhos. Então, assim, não tem necessidade de você usar a Amazon, se esse daqui vai atingir o liso 100%. E uma vantagem é que ele é mais barato. Ele é praticamente o valor desse produtinho aqui, só que é mais forte do que esse. Então, esse daqui é uma opção que eu não fico sem ele no meu salão. Por isso que eu fiz questão de pedir nessa última caixa que veio, né? Com os meus produtos, eu pedi ele. Por quê? Ele demora mais a sair, porque a maioria das minhas clientes querem liso 100%. Ou muitas das minhas clientes têm o cabelo mais resistente. Então, eu uso muito mais a Amazon. Mas eu sempre tenho aquela cliente, Liliana, não quero tão liso. Ou eu sei que o cabelo dela é mais fácil de alisar. Gente, eu sou bem sincera com vocês. Tem cliente que eu chego, que eu vejo o tipo de cabelo e que ela quer alisar, mas eu vejo que o cabelo dela não precisa da Amazon, eu ofereço a selagem. Vai sair mais barato? Vai. Eu vou perder um pouco mais de dinheiro? Vou. Mas eu tô sendo honesta com a minha cliente. Se eu posso oferecer pra ela um serviço, que vai ser mais barato. É mais rápido também. É o mesmo processo de uma progressiva, mas, geralmente, por ser cabelo mais fácil de alisar, é muito mais rápido de você fazer. Então, assim, eu tenho essa opção, porque eu acho desonesto. Eu vejo que o cabelo alisa com esse e só pensando no dinheiro da minha cliente, eu jogo com a Amazon, que vai ser mais caro. Eu acho desonesto. Tem muita gente que trabalha assim. Quem quiser trabalhar, eu respeito. Mas eu prefiro ter essa opção pra oferecer pra minha cliente. E tem, às vezes, até cliente que diz assim, não, mulher, eu quero com a Amazon mesmo. Eu digo, então, ok. Mas eu ofereci a minha opção, né? Do intermediário, e dependendo do cabelo, alisa 100% tranquilamente. Então, são essas as diferenças, né? Três produtos diferentes. Ah, esse daqui também é vegana, também é orgânica, tá certo? Digamos que a composição bem parecida com essa, só que é de uma marca diferente. Mas são produtos super parecidos. A composição química também, bem parecida. Então, vamos botar aqui na sequência. Pera aí. Vamos lá. Esse daqui alisa todos os tipos de cabelo, inclusive os mais difíceis. Mas se você quer alisar um cabelo mais facinho de alisar, ou se a sua cliente não quer, liso, liso, você vai usar o Botox. Ou, há o selante, dependendo do tipo de cabelo da sua cliente. Você vai ter uma opção pra não usar esse produto aqui num cabelo que é mais fácil de alisar. A gente não economiza em salão. Ai, Liliana, mas eu não tenho condições de ter os três produtos. Dá pra dar um jeitinho. Você não tá trabalhando? Você não tá fazendo cabelo? Então, você está ganhando dinheiro. Isso aqui não é gasto. Isso aqui é investimento. Quando você compra um produto, você vai fazer no cabelo das suas clientes e tirar o retorno. Gente, só pra vocês terem uma noção. Como eu tenho essa parceria com a Amazon, eu consigo oferecer um preço mais barato pras minhas clientes. Se eu não tivesse essa parceria e tivesse tirando o dinheiro do meu bolso pra comprar os produtos, eu faria uma progressiva Amazon a partir de R$150. a partir, tá? Como eu tenho essa parceria e eu consigo dar um precinho melhor pra minha cliente, eu faço a partir de R$120. Não se compare com meus preços, porque você vai tirar do seu bolso, ok? Então, mas pra vocês terem uma ideia, né? Eu faço com uma Amazon, eu faço cabelos a partir de R$120. Mas, geralmente, quem trabalha com Amazon faz a partir de R$150. Então, vocês me digam uma coisa. Uma garrafa dessa daqui, dá pra fazer no mínimo, no mínimo, cinco cabelos. Eu tô exagerando, tá? Assim, sendo bem mesquinha mesmo. Mas eu consigo fazer mais, dependendo do tamanho do cabelo. Mas, digamos que dá pra eu fazer só cinco cabelos. Eu paguei o quê? R$280, né? R$280, mais ou menos. Ó, tô só exagerando. Aí, eu vou fazer um cabelo, vou fazer a R$150. R$150 vezes 5. R$150 vezes 5. R$150 vezes 5. Digamos que eu só conseguisse fazer cinco cabelos com ele a R$150, eu teria quanto? Apurado R$700. Dos R$700, eu tiraria o produto, eu teria um lucro muito bom, não é? Mas a gente consegue fazer mais cabelos. Então, você investe um valor que você vai tirar duas, três, quatro vezes mais aquele valor, dependendo de quanto você vai cobrar, né? Não ache que tudo vai ser lucro. Eu quero tirar 100% de lucro ou 200%, 300%, 400%. Não, a gente tem o nosso gasto também, né? Graças a Deus, o Salão de Beleza nos dá uma margem de lucro maior do que um comércio, por exemplo, um mercado, né? Que eles ganham centavos. Vende mais, mas ganham centavos. A gente trabalha menos em relação ao mercado, mas o nosso lucro é maior, tá certo? Então, é um investimento que vale super a pena. E essas outras opções que vocês têm aqui é mais em conta. Então, vocês têm que investir em produtos e opções para as suas clientes. Porque se você compra um produto que é top, como a Amazon, e chega um cabelo fácil de alisar que você poderia alisar com esse daqui, então você vai gastar dinheiro que você poderia economizar desse e usar esse daqui. Deu para entender a minha matemática? Deu para entender também a diferença? Deu para entender também a diferença entre eles três? Deu para entender, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje que tenha esclarecido vocês. Não compre o Botox por ser mais barato que a progressiva, achando que você vai fazer a mesma coisa que a progressiva, né? Que é a compactação. Porque se fosse assim, a loja ia botar o preço igual, né? Porque se o Botox alisa a mesma coisa que esse daqui, ela vai botar. Por que ela iria botar mais barato? Então, não vá pelo preço, vá pelo que o produto oferece. Deu para entender? Espero muito que vocês tenham entendido. Lembrando que esses produtos aqui estão à venda na loja progressivorgânica.com.br que tem o site, tem o Instagram e tem também o telefone para contato que em todos os vídeos que eu falo dessa marca eu deixo os telefones e os links abaixo, ok? Os links estarão aqui abaixo. E lembrando que a loja progressiva nos dá um desconto de 10% se você colocar o cupom Liliana10 aí você vai ter 10% na sua compra. Então, olha aí o que já é bom com desconto é melhor ainda, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou me despedindo por aqui da nossa segunda-feira do Cabelo Liso o nosso espaço Amazon Therapy, né? Que é o nosso vídeo de toda segunda-feira onde eu trago sempre dicas, passo a passo, resultados e informações dessa marca que eu trabalho no meu salão e que super indico para vocês, tá? É o nosso vídeo da segunda mas na semana vai ter mais vídeo para vocês e se Deus quiser em 2023 teremos muita coisa boa aqui para vocês, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se gostou deixa aí o seu like deixa o seu comentário sua dúvida, tá? E não esquece segue a loja Progressiva Orgânica no Instagram se você tem Instagram ou pelo site vai lá visitar conhecer ver os outros produtos que tem lá na loja que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu legal se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo tchau!